Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLDGAMERS! É meus amigos, finalmente acabou lá o tempo do contador, eu confesso que eu fiquei esperando em madrugada, mas o negócio está travado, faltando uma hora, eu falei, ah, eu vou dormir, cara, acordei com essa notícia bombástica aqui, Street Fighter 6 anunciado, galera, estou sem fôlego, mas vamos direto do trailer, aqui que não é bem o trailer, é só um teaser, vamos ver aqui, ó o riozão, eita rapaz, o gráfico do bagulho, ó, o monstro saindo da jaula, Ok, você está pronto? Passa muito rápido, né galera? Cara, mas tá louco, vamos voltar no trailer, olha, balão, deixa eu pegar aqui o riozão à frente, aqui ó moleque olha o tamanho que tá o rio filho vai galera eu tava vendo agora a pouco uma postagem aqui ó do ariel do convite feito algumas pessoas não gostam dele eu particularmente achei bem legal gente boa ele dá uns descarregados mas todo mundo dá ele fez um comentário interessante aqui galera ele falou que parece que migrou pra é a resident evil engine né o jogo então tá indo para um lado mais realista coisa que aconteceu com o mortal kombat também a gente foi um pouco como sempre foi mais pautado no realismo né a gente foi mortal kombat 11 cara é simplesmente absurdo e é legal street sair desse lance mais cartoon que tinha para o street fighter 5 e para um lance mais realista né cara então eu gostei bastante sinceramente aqui eu achei bem legal essa tonalidade mais realista tá espero que tenha uma história igual tá tendo mortal kombat que é bem legal e cara de aguardar mais notícias parece que vai demorar ainda algumas semanas até meses pra gente ter parece que começa no inverno brasileiro começa a divulgar mais o jogo tá bem legal a gente não tem notícia ainda de plataformas nada qualquer coisa que tem que ter falado agora galera mera especulação mas assim o que a gente pode falar de cara só pelo que a gente viu aqui se isso aqui forem game que provavelmente seja cara vai ser só next gen tu já é uma certeza next gen que a gente diz é para quem ainda tem o Xbox One eu ainda tô acostumado a chamar de next gen mas não é mais ou seja só geração atual a gente não vai ter pro play 4 pro Xbox One a gente pode ver que nem o King of Fighters cara que dava para sair brincando no no Xbox One sequer saiu né saiu até para o play 4 mas não saiu para o One então galera jeito a gente esperar mais notícias aí mas cara eu tô empolgado mas uma coisa que eu tenho que concordar com os caras aqui eu acabei de entrar no Twitter para pegar a postagem do Ariel me deparei com essa aqui do Diego deixa eu pegar aqui cara eu tenho um sobrinho que faz logo só que você cobra pouco cara realmente a logo tá nojenta cara você vê como eram as logos do Street Fighter né sempre teve uma uma identidade visual né cara muito louco tal aí me vieram com isso aqui mano aqui aqui ainda aqui no quarto ainda tava legal aqui já já começou a derrapar uma exenamantinha o nome mas aqui mano o bicho na boca o que é isso cara nossa cara sei lá nada a ver velho espero que isso aqui seja provisório tal porque meu não tem nada a ver perdeu totalmente a identidade visual do Street a olha o velho chatão comentando da logo tô comentando mesmo que se dane o canal chamou Gamers o canal é meu então paciência eu vou reclamar mesmo e aí pessoal o que que vocês acharam desse anúncio aí tão empolgado tão ripado será que vai ser exclusivo do play de novo que eu acho que foi um baita tiro no pé mas essa opinião minha também eu acho que jogos cara dessa magnitude não tinha que ser exclusivo no máximo no máximo tem um ou outro deve ser exclusivo ali mas cara eu acho sacanagem sinceramente então é isso aí pessoal acorda o comentário de vocês aí e lembrando se não for inscrito no canal ainda se inscreve aí naquela porrada no sininho deixa o like para valorizar o vídeo-canal beleza grande abraço a todos ou gamers